olá pessoal aqui é o divã velasco se você já se inscreveu em meu canal muito obrigado se ainda não inscreva se você gosta de planta do cerrado vem comigo estou mostrando aqui mais uma planta do cerrado eu devo ter mostrado em algum momento mas não me lembro vai ser bem distante aí quero mostrar agora essa floração que encontrei aqui mostrar aqui essa curiosa flor né aí um pendão cheio de é não sei como se chama isso mas tá aí é a floração dessa planta aqui que é a roupa montana roupa montana conhecida aí popularmente como carvalho vermelho carvalho do cerrado vermelho porque veja ele tem aqui ó aqui também tirando as cascas enquanto aqui ó essa cor vermelho o carvalho vermelho é carne de vaca mas por que que é carne de vaca não sei mas é coisa do brasileiro né não sei se se tem alguma coisa a ver com vaca não sei mas chamado de carne de vaca e é como carne de vaca que ela é aqui mostrando né fazer uma pausa aqui para mostrar aqui o detalhe do do tronco do caule sempre tirando essa casca aqui é grossa a gente encontra vermelhinho né mas ela é um estriado grossa é com uma cor acinzentada tá aí é então voltando ela é uma planta bastante procurada essas folhas bastante coreáceas duras servem bastante ao artesanato arranjos artesanais essas folhas servem muito ao artesanato né por isso ela é muito procurada no cerrado aqui procurando lá em brasília na feira né da torre de tv vocês com certeza vão encontrar arranjos feitos com carne de vaca procure lá carne de vaca você vai achar porque é assim que ela é popularmente conhecida né roupala montana tem outros tipos de roupala roupala brasilienses e todas elas têm uma aplicação também artesanal tá aí pessoal estou fazendo aqui uma caminhada né no cerrado e não posso deixar passar aqui encontrei bem na trilha onde eu tava passando encontrei bem na trilha aqui não posso deixar passar sem mostrar pra você aqui essa planta é bastante curiosa né e com valor é econômico um valor é para empreendimento né para negócios é possível fazer negócio com isso aqui olha é uma coisa simples simples bem simples e eu volto a falar como já disse no outro vídeo outro dia que às vezes a gente tem coisas bem simples coisas nas mãos que pode gerar renda e muita gente passando fome com coisas bem simples nas mãos no seu quintal na mata perto da sua casa é com um lote que pode plantar alguma coisa produzir renda gente o brasileiro às vezes é muito acomodado ou então falta de informação né daí também sucesso vital esse canal trazendo aqui essas informações olha aqui essa brotação como é que está bonito ó trazendo aí essas informações quem sabe você esteja precisando empreender com alguma coisa bem simples assim que está bem perto de você talvez até com isso aqui mesmo e você não sabia que isso aqui pode ser a um instrumento de geração de renda de valores né para sua vida valores que eu falo tanto no sentido econômico quanto também no sentido é no sentido é no sentido psicológico né a olhar para essas coisas contemplar essas coisas se ocupar com elas interagir com elas traz um resultado muito bom eu falo eu falo por experiência né tanto é que eu sou um viciado nessas coisas aqui gosto mesmo disso aqui viu isso me faz um bem muito grande e como além do do bem psicológico do bem estar que ela produz né o meu meu site eu tenho um site sucesso vital.com.br meu blog trata de bem estar através do contato com a natureza e também aqui eu tiro lições espirituais eu vejo aqui ó a beleza do criador na providência dele produzindo coisas agradáveis para a gente né para a gente contemplar para a gente desovorir para a gente se alimentar para a gente ter recursos tá aí pessoal fica aí essa dica roupala montana carne de vaca carvalho vermelho carvalho carval carval cajueiro bravo também né o nome nomes populares dessa plantinha aqui dessa árvorezinha muito comum no cerrado encontro bastante e que pode te ajudar ou pode ter servido ao artesanato e a outros outras finalidades né destacando aqui hoje a questão artesanal sucesso vital vem comigo eu mostro o cerrado para você